Olá investidores, dando sequência a nossa série de vídeos de como ficar rico investindo na bolsa com 50 fundamentos vencedores. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, Dr. Adon Saúde e Economia. Hoje nós vamos discutir o nosso quinto fundamento e nós vamos falar sobre diversificação. Por que diversificar? É uma pergunta muito comum que o investidor que entra no mercado se depara. Tem um ditado que é muito famoso que fala o seguinte, não coloque todos os seus ovos em uma única cesta. Qual que é a nossa interpretação sobre esse ditado? Se a cesta cair durante um translado, a probabilidade de quebrar vários ovos é grande. Se a gente fazer esse mesmo translado e dividir os ovos em duas cestas, a chance de você quebrar uma cesta e uma ficar preservada é muito maior. Então esse é um dos princípios da diversificação. Não coloque todos os seus investimentos em um único ativo. O que acontece? Se você colocar todos os investimentos em um único ativo e esse ativo der problema ao longo dos anos, seu prejuízo vai ser grande. Da mesma forma que se você dividir em vários ativos e um der problema, os outros acabam compensando. Essa é a estratégia de diversificar. É para reduzir os riscos nos investimentos ao longo dos anos. Lembrando que a gente deve começar conhecendo primeiro o mercado, os termos, o vocabulário e só começar a investir quando a gente tiver segurança. Quantos ativos devo ter? É uma dúvida muito comum dos investidores. No livro O Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, ele fala que a gente deve ter no mínimo 10 ativos e no máximo 30 ativos. Então esse é um número de diversificação que ele considera razoável. Na verdade, você pode ter quantos ativos você conseguir acompanhar. Vou dar um exemplo próprio. Eu sou médico, então a minha carga horária de trabalho é um pouco extensa. Eu não consigo acompanhar mais que 15 ativos. Então geralmente eu tenho entre 10 e 15 ativos. Acima disso aí eu não consigo acompanhar. Diferentemente de uma pessoa que tem tempo hábil, às vezes uma pessoa que dedica exclusivamente ao mercado de ações, mercado de capitais e tem um tempo maior. Às vezes ele consegue acompanhar até mais 30 ativos. Particularmente, não é meu caso. Mas no livro do Benjamin Graham, ele deixa bem claro, entre 10 e 30 ativos você já faz uma diversificação para a sua carteira que esteja dentro do ideal. Comece investindo de um a dois ativos. Não começa com 30 não. O ideal é que você comece com um a dois ativos, lendo seus relatórios, os balanços, os informes, os principais fatos relevantes para você ficar por dentro do que está investindo. investindo. Diversificação não é só por número de ativos. Você também tem que diversificar por setores, como setor financeiro, setor de energia, setor de construção, petróleo, concessionárias de água, luz, ferrovias, setor de transporte, bebidas. Então na bolsa existe vários setores. Quanto mais você conseguir diversificar, melhor vai ser sua carteira. Lembrando também que a gente tem que fazer diversificação entre os nossos investimentos. No caso nosso, o foco nosso é ações. Mas o ideal é que você tenha um pouquinho de fundos imobiliários, às vezes um pouquinho de títulos do governo, fazer uma reserva para um fundo de emergência e que essa reserva esteja investido e que tenha liquidação diária. é bom também ter alguma empresa em carteira que tenha receita em dólar. Por que em dólar? Porque quando o dólar sobe, às vezes aquela empresa que tem receita em dólar, ela é beneficiada. E as outras empresas nacionais, às vezes é penalizada. Então quando você tem uma empresa que tem receita em dólar, você acaba balanceando a sua carteira nesses momentos de crise. Lembrando que as empresas elas nascem, crescem, prosperam e às vezes elas morrem. Então por isso que a gente tem que acompanhar as empresas. Porque se em um dado momento ela entrar em crise, a gente tem que vender antes dela quebrar, antes dela entrar em falência. Por isso que a gente está sempre acompanhando as empresas. Cuidado para não pulverizar a carteira. Qual que é o risco de pulverizar? Já que teoricamente diversificar é para reduzir os riscos. Quando você pulveriza a carteira, pulverizará por ter 100 ativos em carteira. Você já começa a investir em algumas empresas que não estão entre as melhores. E o que é ideal é que você tenha somente aquelas empresas top, padrão ouro. No Brasil existe muitas empresas, empresas excelentes. Mas infelizmente nem todas estão listadas na bolsa. Então a gente não consegue investir em todas as empresas. E o ideal é que a gente escolha entre as melhores. A maioria dos grandes investidores começaram pequeno. Então comece pequeno, diversifique e um dia seja grande. Nossos vídeos são de caráter meramente educativos. Não fazemos indicação de compra ou venda. O livro que eu citei do Benjamin Graham, Investidor Inteligente, eu vou deixar o título na descrição. Se gostou do vídeo já dá um like. Um grande abraço a todos e ótimos investimentos. E aí Obrigado.